DJ Ruivo é o fenômeno Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas Dos kits preparados Tchum, tchum, cheiro importado Uma B tá mais louca Ou cabelo bem cortado A marca não importa Se deixa a chave, nós compra na hora Mas se for um adôme ou lacoste Nós tem de sobra Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas Ponte, 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 ponte Ponte já formou De nave encostou Estaciona a hornete De giro na ninja Já nós tirou e o golfe já tá lacrado Com as rodona do comado E dentro da captiva As belas já tão do lado Morena também a ruiva Mais destaca foi a loira Cara de santa Mas o fogo tava dentro da roupa Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas E chama as amiguinhas Vem novinha, que nós te patrocina Vem pra nossa festinha E chama as amiguinhas Vem novinha, que nós te patrocina 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 Obrigado.